E aí pessoal, eu gosto muito de séries alemãs, sempre que eu consigo eu trago alguma aqui para o canal, vou deixar nos cards no final do vídeo também algumas, e agora é a vez da Biohackers da Netflix, que a minha cunhada me indicou e eu achei ela bem legal, tanto ela é boa para treinar quem gosta do alemão, eu até acho bem interessante uma dica é assistir no idioma original, porque eu acho que assistir dublado perde um pouco a graça, séries que são de outros lugares, vamos dizer, qualquer série fica melhor na original, né, mas uma série alemã, uma série francesa, sempre melhor assistir na original, porque o dublado perde muito, eu acho, sentido, não é tão bom, isso é uma dica minha. Então, o plot dessa série é uma estudante, a Mia, de medicina, que ela entra ali a princípio, né, na faculdade, e ela tem uma missão secreta, que desde o primeiro episódio a gente já percebe, que ela quer investigar, porque ela tem uma fascinação com uma das professoras, que é uma professora ali de medicina renomada, e ela estuda muito a biologia, e ela quer saber mais sobre aquela mulher ali, a Lawrence, né, ela tem várias recortes de jornais, várias notícias, e até ir se passando ali a série, a gente vai tentando entender o porquê, né, o que que ela quer ali com aquela professora, será que é uma admiração? Será que aconteceu alguma coisa? E é isso, episódios, pra quem recém tá na primeira temporada, nos primeiros, não sei se vai ser interessante continuar no vídeo, mas eu gostaria muito de conversar sobre a segunda temporada também, então eu quero adiantar um pouquinho, e eu quero falar que é o que acontece na série, né, que a Mia, que na verdade tinha outro nome, a gente tem um estalo quando ela acorda num trem, já peguem essa informação, que será que, por que que ela falou que o nome dela é outro, né, por que que ela não disse que era Mia, quando ela acordou do trem? Então, a gente vai entendendo que tem um tipo de motivação, diferença ali com a professora Lawrence, né, realmente ela quer estudar, ela é uma aluna muito boa, mas será que ela quer só estudar ali no laboratório, e aí ela também se aproximando do Jasper, que ela sabe que ele é ali do laboratório, faz a pesquisa dele, da doença e tal, então tudo isso vai acontecendo e vai te dando uns estalos, essa série é, eu gostei bastante do jeito que ela é feita, porque uma coisa sempre fica conectada com a outra, não é aquela série que tu assiste e não tem conexões, ou tu vai procurar conexões e não existe, não, ela tem tudo uma conexão, e um episódio normalmente termina, e aí vai ter uma outra surpresa no próximo, eu gostei muito, da primeira temporada também, eu fiquei muito nervosa assistindo, porque ela te deixa fora da casinha assistindo essa série, assim, tu fica ansiosa e, ai, o que que vai acontecer? Meu Deus do céu, será que vai dar certo? Será que a minha vai conseguir? Tu começa a torcer por ela, aí tu começa a ter pena das pessoas, é uma emoção, assim, gigante. Eu achei bem, eu tentei me envolver bem ali no personagem, e é bem difícil mesmo de ficar assistindo a série calma, não é uma série pra relaxar, eu achei isso. E, então vão acontecendo muitas coisas ao longo da primeira temporada também, também não vou falar de tudo aqui, mas a gente vai vendo que ela tem essa conexão diferente, né, e eu achei interessante que falam da polêmica de fazer testes genéticos em humanos, esse tipo de coisa, logo na Alemanha, eles levantam essa bandeira, assim, como quem diz, né, logo na Alemanha, que o Hitler tinha todas aquelas crenças, né, dos arianos, eles resolveram fazer testes genéticos para o aprimoramento da espécie. Achei alguns pequenos problemas na série, que foram os amigos, achei, claro, é um alívio cômico, eu vi um pessoal também comentando que, senão a série seria muito tensa, né, então tem esse alívio cômico, mas ao mesmo tempo eu achei um pouco desnecessário, ali aquelas coisas que aconteciam no apartamento da Mia com os amigos ali, o Owe e a amiga fissurada por plantas dela. Então, tá, é que eles levaram muito a sério, eu acho, as cenas de medicina tem muita, sabe, muita coisa, assim, como se fosse um grande circo as coisas, mas enfim, tudo bem. Tirando isso, eu gostei muito, a segunda temporada eu assisti toda num dia, eu vi uma atrás do outro, porque não tinha como não assistir, um episódio terminava com um plot twist que tu pensava, não, não pode ser, o que que tá acontecendo? Aí vinha outro, vinha outro, então, eu não consegui parar de assistir até terminar a série, e ela já parece que vai ser renovada para a terceira temporada, eles estavam avaliando pela popularidade dela, se realmente valeria a pena, mas que ela fez bastante sucesso, nem sabia que era uma série bem conhecida. Uma coisa que eu não gostei muito, que aqui eu vou falar um spoiler, que é o Jasper ter ficado com a Mia, eu gostava muito do Nicholas com ela, então, eu achei meio chato, achei que eles tinham tudo a ver, porque ele tava ajudando ela ali na primeira temporada, e na segunda, quando ela apareceu com o Jasper, eu fiquei, não, não pode ser, sabe, achei um pouco assim, sabe, não combinou ali, não ficou um casal legal. E também a Lota com o Nicholas muito menos, isso eu achei ridículo, eu acho que foi uma maneira que o Nicholas achou ali de ficar perto da Mia, porque depois ele tentou ajudar ela ali quando ela tava precisando, né, mas a Lota se revelou uma completamente fútil e nojenta, que ela já mostrava desde a primeira temporada, porque eu nunca fui com a cara dela ali, achava ela muito fútil, muito... não fazia nada, ela só era rica, e mostrou bem o que a família dela era capaz, né. Então, achei bem ruim. E o final da segunda temporada, eu não gostei, achei um pouco desnecessário ali, porque no fim a Laurence tava meio que virando amiga ali da Mia, porque as duas, querendo ou não, faziam parte de um projeto, ela era a única que tinha sobrevivido de muitas pessoas, né. Então, pra Laurence, ela era como se fosse a prova viva ali do homo deus que ela tentou, né, botar em prática e não deu muito certo. E vê-la morrendo do nada, e aí eles deixaram em aberto quem atirou, porque o barão tinha pedido, né, pra Lota ou pro irmão dela um favor, que a gente subentende que seja isso, né, mas eu acho que foi a Lota que atirou. Mas achei bem chato isso, achei, sei lá, meio chato. Esse final meio desnecessário, poderia ser um pouco diferente, eu acho. Mas achei muito boa a série, ela é bem surpreendente, não é uma série chata. O que eu achei mais chato mesmo foi essas paradinhas ali que tinha dos jovens, das festas, isso aí eu achei meio chato. Mas fora isso, eu gostei bastante, o enredo é bem interessante, eu gosto desse tipo de coisa aí, de genoma e de mudanças, né, e de mexer com o genoma, é muito interessante e muito polêmico. Então, eu acho que, espero que tenha a terceira temporada e que ela seja boa. Acho que se ela já tivesse parado na primeira temporada, seria até melhor. Mas como ela não parou, vamos esperar a terceira agora.